Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresentam comigo Alice Damas e Rebeca de Oliveira, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos o nosso tradicional pinga-fogo, onde hoje iremos abordar o tema esquecimento do passado. E para a gente poder começar esse tema de hoje, nós escolhemos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo esquecimento do passado. O item 11, em Bem-aventurados os aflitos, onde a Alice vai fazer a leitura. A gente escolheu esse trecho, esse item 11, capítulo 5, em Bem-aventurados os aflitos. E aí a gente faz o convite, né? Se alguém está com o Evangelho pertinho, de pegar o Evangelho para ler também, para acompanhar, para ficar mais fácil. Então, dá aquela corrida, pega o Evangelho para ler junto com a gente. Capítulo 5, item 11. Vamos lá. Esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, há carretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o Espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as quem odiara, que sá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce, qual se fez? Em cada existência, tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é porque praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito à lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta que no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência demonstra, mesmo encarnado, adormecido corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe porque sofre e sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas, na falta de uma recordação exata, que ele poderia ser penoso prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aurem, e ele, nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Então, esse foi o item 11, sobre o esquecimento do passado, que o Evangelho Civil e o Espiritismo nos traz no capítulo Bem-aventurados os aflitos, e tem tudo a ver com esse capítulo, porque esse capítulo traz as causas anteriores das aflições, as causas atuais das aflições, faz a gente refletir sobre as dificuldades que a gente sente, certos desânimos, e aí Jesus nos promete que Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E tem tudo a ver com o esquecimento do passado e com a reencarnação. Mas diga aí, pessoal, o que vocês pensaram sobre esse trecho que traz bastante informação? Cara, eu acho essa página muito interessante, assim, toda essa questão, desde a reencarnação até a própria questão do esquecimento do passado, porque a gente eu acho que a gente tem uma curiosidade muito grande, né, Alice? A gente tem aquela coisa, assim, quando a gente entende ou começa a acreditar, assim, ok, nós somos o espírito, nós temos um corpo, nós reencarnamos, mas então será que eu fui uma rainha que revolucionou a Inglaterra na vida passada? Será que eu fui X? E a gente cria muita coisa, assim, muita curiosidade. E é muito perigoso e é muito importante a gente lembrar disso, né, de que tem coisas que a gente precisa esquecer. E de que não necessariamente nós vamos ser uma rainha, a gente pode, né, ser um bebê ou a gente pode não ser ninguém, a gente pode, enfim, então, enfim, eu acho que é o que ele fala também, né, quando exalta o orgulho que você falou, então, é, tomar cuidado com isso, né, para não, realmente não exaltar o nosso orgulho ou nos influenciar ao ponto de impedir que a gente aja nessa encarnação, né? É, o que é importante a gente entender é que existe um motivo da gente reencarnar não lembrando das vidas passadas. Primeiro, porque isso pode interferir no nosso comportamento que a gente tem hoje. Imagina a gente encontrar com uma pessoa que a gente teve uma desavença no passado nesse momento. E a gente sabe que toda reencarnação é uma oportunidade da gente conseguir não só se melhorar, como também da gente justamente recuperar, né, aquelas desavenças do passado, né? E isso tudo ela é planejada já no plano espiritual. A gente sabe, né, que antes de reencarnar lá no plano espiritual, dependendo da colônia que a gente vai estar, existe um ministério responsável pela reencarnação. esse ministério é feito toda uma pesquisa. O espírito vai naquele ministério, vê as provas que ele necessita passar, né, ele escolhe aquelas provas inicialmente, né, aquele corpo, por que daquele corpo, e quando vai fazer aquele corpo, também leva em conta tudo aquilo que no passado ele utilizou de forma ruim aquele corpo. Então, assim, tem uma série de questões que levam ao planejamento. Autora, às vezes você ser baixinho, tem um motivo pra você ser baixinho. Pra você ser alto, tem um motivo pra você ser alto. Você, talvez, nascer sem o braço, tem um motivo pra você nascer sem o braço. Então, assim, isso tudo é de acordo com as suas encarnações passadas. E aí, nessa nova encarnação, você vai ter essa oportunidade. Então, primeiro, a gente vê que é feito esse planejamento, não é imediato esse planejamento reencarnatório, né, é feito todo um acompanhamento e ocorre o momento de haver essa reencarnação. Então, a gente vê, né, quando a gente vai escutar um pouco lá no nosso lar, né, o Ulísias fala um pouco para o André Luiz sobre como é esse processo reencarnatório, né, que eles vão pra aquele ministério e aí a gente lendo depois o livro Missionários da Luz que também tem o André Luiz, a gente sabe mais um pouquinho quando a gente vê a história do Sejismundo, né, que, pra quem não sabe a história do Sejismundo, o Sejismundo, ele iria reencarnar na família onde ele havia, né, matado em uma outra encarnação os pais. E houve todo um problema nesse processo reencarnatório. A mãe havia recebido bem o Sejismundo, mas toda vez que ele estava num processo de preparo pra reencarnar, o pai, que havia sido um inimigo do passado, ele resistia. Então, ali o André Luiz acompanhou todo aquele trabalho onde a espiritualidade teve que chamar toda aquela família envolvida, fizeram um processo todo de aproximação daquele espírito, aquele espírito relembrasse toda a situação que eles tinham como compromisso porque todos aqueles três espíritos tinham um compromisso que era o de melhoria. E aí, a partir do momento que foi feita toda essa aproximação, aí sim, o Sejismundo, ele passou por um processo, né, de preparo pra que ele se tornasse aquele espírito que seria ali introduzido na barriga da mãe e aí ocorre a reencarnação. Então, contando essa pequena história, a gente vê o quanto é importante essa questão do esquecimento. Porque, se não existe o esquecimento, como é que esse grupo de espíritos iria conseguir justamente estar convivendo junto? Porque ali havia uma necessidade de resgate. Era um resgate daquele grupo. Então, é isso. Muitas vezes, pra gente poder estar com aquelas pessoas, com aquela família, é necessário o esquecimento. Agora, nós vamos ver ao longo do programa que existem também outras ações sobre a questão do esquecimento. E aí, eu queria até que vocês, tanto Alice quanto Rebeca, em cima do que foi falado, e naturalmente o que vocês também têm de conhecimento, sobre essa questão do esquecimento. Só antes de falar disso, o Léo, ele trouxe um exemplo clássico que a gente estuda na Doutrina Espírita, que está no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, que eu vou buscar aqui o capítulo pra galera poder consultar melhor. Mas fica aí a recomendação de ler todo o livro, e não somente todo o livro, mas como toda a série da André Luiz, né? E assim, um outro spoiler é que, gente, a espiritualidade trabalha com mapa cromossômico. Ela trabalha com onde e como o espermatozoide vai, pra onde que ele vai. Gente, é um trabalho que se a gente for parar pra pensar, né? Claro, se a gente for parar pra pensar, ele tem um acompanhamento que é até pro nosso aprendizado, né? Mas todos os espíritos têm, de certa forma, algum acompanhamento. Então, se a gente parar pra pensar sobre isso, é fantástico. E quanto trabalho está envolvido nessa reencarnação e nesse planejamento reencarnação, né? Então, isso que o Léo falou é bastante interessante. Quando a questão do esquecimento, como a gente lê o meu evangelho, ele é muito importante, né? E aí, eu vou até trazer aqui pra complementar o nosso estudo, uma pergunta do livro dos espíritos, que é a 392, que está na parte segunda, no capítulo sétimo, que fala da volta do espírito à vida corporal, também tem como o tópico esquecimento do passado, onde Kardec pergunta assim, por que perde o espírito encarnado à lembrança do seu passado? Aí os espíritos iam responder, né? Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro, esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Isso tem tudo a ver com o que também está aqui no evangelho, que, claro, um é complemento do outro, que fala que Deus dá a gente a voz da consciência. Que a gente tendo essa consciência, a gente sabe mais ou menos onde tem que ir. E isso nos remete também, e peço desculpas um pouco aos ouvintes pelo tanto de informação em pouco tempo, mas que está tudo relacionado, a pergunta 621 do livro dos Espíritos, que fala da lei divina ou da lei natural. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, a gente vê claramente que é tudo interligado. Que esse esquecimento, a gente encarna com esse esquecimento, mas com a voz da consciência latente, que é onde estão as leis divinas. E aí que nos cabe dar atenção a ela ou não. E aí que também tem quantos de conhecimento a gente já tem que a gente pode utilizar. Então, assim, para mim faz bastante sentido esse esquecimento. Eu particularmente, como diz o próprio livro dos Espíritos e do Evangelho, eu reflito algumas coisas sobre a minha vida que eu falo percebi uma certa tendência não tão boa assim. Acho que sei mais ou menos o que preciso melhorar. Às vezes, eu confesso, é motivo de muita aflição pensar sobre essas questões. Mas está aí Jesus e o Consolador prometido para nos ajudarem a lidar com essas coisas, né? Mas eu acho que acaba todo mundo tendo uma curiosidade natural e uma certa afliçãozinha também de perceber certas coisas. Mas fala aí, Rebeca, o que você acha? Ah, Alice, realmente é muita informação, minha cabeça está explodindo. Mas a primeira coisa que você falou é muito interessante, o quão minucioso é todo esse processo da encarnação realmente. E essa pergunta do livro dos Espíritos é fantástica. Eu acho que ela resume tudo assim. E para mim, a melhor parte que ele até frisa, que ele coloca em tálico, o esquecido de seu passado é mais senhor de si. Porque é isso que você falou, a gente tem a consciência, a gente tem muitas vezes a nossa intuição, a gente tem os nossos sentimentos, como a gente se sente em relação a isso que você falou, algumas pessoas, a alguns lugares, algumas coisas. que é tudo que a gente precisa saber para a gente agir, para a gente saber como agir. E eu acho que isso me diz muito sobre um processo de confiança, na verdade, na dificuldade que a gente tem às vezes de confiar às cegas, entre muitas aspas, sem todas as informações ou, enfim, ou algo que a gente não tem, ou algo que a gente não consegue ver ou algo que a gente não consegue lembrar. Então, me faz pensar muito nessa questão de realmente a gente confiar tanto na nossa consciência, que é a consciência das leis divinas, como você falou, tanto na nossa intuição mesmo. Então, isso, assim, eu acho muito interessante. E a outra parte que eu achei legal também é que ele fala da questão de quando você sai do escuro para o claro, você não tem uma transição. Isso é muito doido, porque todo mundo que fica muito tempo no escuro e faz a transição muito rápido pode causar ter cegueira, ou uma cegueira momentânea. Então, o paralelo que a gente pode fazer e do exemplo que eles colocaram, de que a gente sai do escuro para o claro, a gente está esperando clareza, a gente pode, na verdade, muitas vezes, receber até uma cegueira em vez da gente receber uma clareza. então, como é realmente importante confiar nesse processo de ir em pequenos passos, em passos de bebê e entender também que é isso, não é ficar remoendo o passado, nem o passado dessa vida, nem o passado da última. É um processo de perdoar você e o seu passado e tentando melhorar, e tentando consertar conforme você pode. então, acho que vocês falaram de como eu me sinto assim, eu acho que eu tenho muito uma curiosidade inata e eu acho que isso que você falou também, que a Alice falou, da questão daquela angustiazinha que dá às vezes assim, meu Deus do céu, o que eu fiz na última vida? mas ao mesmo tempo me dá um acalento em alguns sentidos quando eu penso não é por acaso que algumas coisas estão acontecendo, não é por acaso que está acontecendo tal ou tal coisa, não é por acaso que eu me sinto assim, na verdade é essa coisa que rege de que nada é por acaso. Eu acho que isso me traz muito acalento, eu acho que faz parte do meu processo de confiar mesmo não estar entendendo 100% do que está acontecendo. Então, eu acho que são dois lados de uma moeda assim, sabe? E como seria por acaso se a gente acabou de falar que tem todo um planejamento recarnitório que até o cromossomo do corpo do outro do meu do meu não sei o que é pensado. Então, não tem como ser por acaso, né? Exatamente. E assim, vocês estavam falando justamente desse processo que eu já havia descrito, né? Quando eu falei da questão do Sergismundo. mas existem outros tipos de reencarnação. Existe também a reencarnação compulsória. Porque o que que acontece? Alguns espíritos não têm a possibilidade de poder escolher. Algumas vezes são espíritos que passaram pelo umbral e que por não terem tido toda essa conscientização de que cometeram um erro na encarnação passada acabam ficando por ali. Porque a gente sabe que na verdade, né? Umbral nada mais é que um espaço temporário que aqueles espíritos que ainda não compreenderam que erraram e que querem se modificar eles ficam. É um estágio que eles ficam. Então, se aquele espírito é um espírito que ainda é muito revoltado ou com muito ódio, ele fica um tempo lá. E quando é necessária a reencarnação dele, a reencarnação dele é compulsória. O mesmo caso acontece quando acontece um suicídio. Quando o espírito ele passa, né? Por esse processo, nós sabemos que ele acaba algumas das vezes revendo aquela cena. Até ele passar por um processo de conscientização de que ele errou. Eu não me esqueço a história do Divaldo, que o Divaldo conta que uma vez ele foi abrir o obituário do jornal e ele viu que havia uma pessoa que havia desencarnado e ele tinha o hábito de sempre fazer isso. E um belo dia ele durante a prece ele recebe uma mensagem a visita de um espírito e aí ele fica surpreso com o aparecimento daquele espírito e aquele espírito agradece ao Divaldo justamente por aquela prece porque ele explica que ele havia passado por um processo de suicídio e que cada vez que o Divaldo fazia uma prece em favor dele ele saía daquele estado de torpor que ele se encontrava e queria chegar próximo àquela voz até o momento que ele após várias preces de Divaldo ele consegue sair daquele estágio e naturalmente foi acolhido pela espiritualidade e encaminhado para uma nova reencarnação. É eu só queria eu estou rindo aqui antes de falar sobre isso vou te dar um exemplo aqui imaginem se teria espaço jovem atualmente se fosse descoberto se a gente encarnasse sabendo que Leonardo me matou na outra vida vocês acham que eu ia andar perto de Leonardo imagina se eu fiz Deus sabe pobre de você pobre de mim que teria sido morta por você se Rebeca sabe gente é isso assim a gente já tem um monte de problema no nosso dia a dia imagina se a gente nasce já tudo melindrado tudo assim com uma lista de quem que a gente fez isso que a gente fez aquilo aí uma pessoa que na outra vida a gente foi amiga assim tal né se a gente não é tão próximo e fica chateado por que fulano não me dá mais atenção que ele me dava antes então assim gente é uma brincadeirinha mas acho que é uma brincadeirinha não só isso imagina imagina você foi casado com a outra pessoa com a pessoa na outra encarnação aí nessa você veio na outra na outra ela era uma mulher e você era um homem e hoje vocês são do mesmo sexo imagina a confusão que isso iria dar e ainda por cima né gente porque é isso a gente tem bem mais do que essa vida e mais uma então imagina essa lista que a Alice falou ia ser maior que uma lista do supermercado e isso é uma coisa de eu ter esquecido tanta informação na nossa cabeça a gente não ia dar conta não não ia dar conta não ia não ia então né esse como a gente vem discutindo é um dos motivos só que aqui tanto no evangelho quanto no livro dos espíritos fica muito clara a necessidade desse esquecimento esse cuidado que nesse funcionamento divino se tem com esse passado mas aqui eles ressaltam que o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea quando a gente retorna a vida espiritual e aí a gente vai pensando sobre os diferentes níveis de evolução estágios de evolução que a gente se encontra há mais esclarecimento menos esclarecimento existem os registros nos planos espirituais que a gente pode ter acesso para entender melhor mas aqui também fala que como a gente dorme sonha desdobre tal a gente acaba tendo um conhecimento maior do que o conhecimento que a gente tem aqui é desperto desses horários durante o dia que a gente não está com o corpo adormecido inclusive no livro dos espíritos nesse capítulo sétimo da segunda parte que também tem o mesmo título esquecimento do passado na pergunta 395 Kardec questiona podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores então opa a gente está vendo que o esquecimento do passado é super importante mas será que existe uma possibilidade de a gente ter o conhecimento sobre essas vidas anteriores além do a gente estar desdobrado dormindo além do a gente estar desencarnado e aí os espíritos respondem nem sempre contudo muitos sabem o que foram e o que faziam se lhes permitisse dizê-lo abertamente extraordinárias revelações fariam sobre o passado então assim existe a possibilidade e é fato que muitos de nós temos certas intuições lembranças ou às vezes até muito claro o que já passamos isso vai ser terrível? não necessariamente e aí quando a gente pensa nessas questões de certos tratamentos como a regressão que tem essa possibilidade desse conhecimento no passado um tratamento de uma apometria que também tem é claro a gente está falando aqui tal coisa tal outra coisa é espiritismo uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa mas a gente sabe que existem tratamentos que muitos espíritas muitos espiritualistas acabam entrando em contato para aí é que está importante sentem que certas coisas os travam o mundo nessa existência o que também não é legal o esquecimento do passado ele é bom para a gente ter esses novos ares e seguir em frente mas às vezes está na gente e esse está na gente acaba amarrando a gente de uma forma que esse passado apesar de esquecido acaba sendo prejudicial então é comum que certas pessoas tenham esse interesse e essas vezes necessidade realmente profunda de entrar em contato com esses tipos de tratamento que vão dar a possibilidade de ter esses conhecimentos ou então pode ser que essa lembrança do passado mais claro ocorra naturalmente um sonho que a gente quando vai acordar a gente vai lembrar de todos os detalhes ou então durante um dia de repente vem na nossa cabeça uma lembrança tão forte de um passado ou quando a gente vai num lugar a gente tem um leve vislumbre do que pode ter acontecido em outra existência então assim é eu entendo que esses tratamentos e essas oportunidades de revisitar o passado eles podem ser potenciais para que a gente tire essas amarras que podem acabar tanto nos sufocando e alcançarmos voos mais altos mas acho que fica aí de todo o nosso estudo esse pedido essa reflexão de muito cuidado de quais são nossas intenções a entrar em contato com o passado seja involuntariamente seja de alguma forma voluntária porque a curiosidade ela existe em todos nós mas ela não pode ser a mestra das nossas intenções como diz a Rebeca será que eu fui a rainha de não sei o que olha só o nosso nível de vaidade achar que a gente foi rainha que a gente foi rei a gente foi comum e ainda esse comum quanto potencial tem esse comum que a maioria de nós e a gente passa por diversas experiências então assim essa curiosidade infantil não nos cabe tê-la para quê? vamos seguir em frente geralmente pessoas que têm fobia geralmente questões muito delicadas com os sentimentos com o psicológico às vezes vão atrás dessas coisas e não nos cabe julgar acho que cada um tem aí suas intenções Deus sabe as intenções e o próprio livro dos espíritos em o evangelho diz que existe esse certo conhecimento essas intuições então vamos utilizá-los para nos melhorarmos a regressão inclusive ela é feita no último caso em casos excepcionais porque isso pode fazer muito mal aquela pessoa de estar passando novamente por aquelas lembranças porque muitas vezes são lembranças de dores do nosso passado então isso é feito sempre com uma ajuda médica por um especialista e ele busca fazer justamente a ação perante aquela dificuldade mas um caso extremamente de saúde que é necessário aquilo então é importante que as pessoas saibam que isso em último caso que é feito esse trabalho e a pessoa que faz é uma pessoa especializada nisso então que fique isso bem claro para que quem está ouvindo o espaço jovem nesse momento entenda é e eu acho legal também essa coisa do sono a gente refletir sobre esse momento do sono e que dá outro programa se a gente for falar a gente pode até fazer os sonhos dos sonhos né dessa emancipação da alma e tal e eu acho que isso tem a ver com o cuidado que a gente dá com a nossa hora de dormir e as preces né eu falo assim por mim eu durante os sonhos só 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 Jesus sabe só Jesus sabe então assim constantemente eu preciso falar eu preciso fazer uma prece eu preciso ter bons pensamentos antes de dormir que a gente sabe da importância desse momento de dormir né e esse contato com certas experiências que a gente não tem de esperto ele é uma das coisas que acontecem durante esse momento de desdobramento pelo sono né então fica também aí a reflexão e o lembrete de sempre quando a gente for se deitar para dormir a gente fazer aquela boa oração pedir ajuda para a espiritualidade né que nos ampara né Jesus é Deus para que a gente possa ter bons pensamentos que a gente possa ir para bons lugares né que a gente possa ir estudar né eu me recordo não vou lembrar qual o livro não sei se vocês vão lembrar mas que fala que quando a gente desdobra e a gente está encarnado tem um fiozinho né que fica ligado na gente que os espíritos logo veem que é encarnado passeando por aí né então assim poxa quantas possibilidades a gente tem desdobrada né então é isso né vale a pena essa atenção para esse momento de dormir e também para aproveitar as coisas que podem chegar até nós através desses sonos e desses sonos né por exemplo a história do Seja de Mundo e tal durante o sono acontece toda essa reaproximação esse reencontro esse acolhimento poxa quantas coisas legais né então fica aí esse lembrete também tem uma outra história também que aí é contada por Bezerra de Menezes né de dois espíritos que também passam por uma determinada situação essa história se passa aqui no Rio numa cidade aqui do estado do Rio de Janeiro em que esses dois espíritos voltam ao local e sentem que aquele local tem algo com a vida deles e aí é esses dois espíritos nesse processo de sono que você fala eles acabam entendendo o motivo daquele reencontro e o que que havia se passado naquela situação toda então eles durante o sono eles são levados ao plano espiritual e revém toda aquela história porque era importante que aqueles dois espíritos soubessem daquela história então durante o sono pode acontecer isso em casos extremos né onde aqueles espíritos para poderem se entender eles são levados ao sono como nós também muitas vezes somos às vezes a gente não entende né a gente dorme com uma situação na cabeça ou às vezes incomodado com uma outra situação que gostaria de alguma forma estar podendo se reconciliar contra a pessoa e nós somos levados através do sono a estarmos juntos nos reconciliando então isso é normal na verdade a gente sabe que durante o sono a gente não fica parado a gente ou vai estudar no plano espiritual ou a gente vai encontrar né com aqueles nossos queridos ou também aqueles que a gente está sintonizando naquele momento por isso é importante durante o antes do sono fazer uma prece né porque tem isso também quando a gente vai dormir a gente pode estar numa boa sintonia numa sintonia não tão boa assim e isso vai nos levar pra onde a gente vai estar a gente vai estar em sintonia com aqueles que a gente naquele momento estava pensando então por isso que é muito importante a gente está fazendo esse trabalho também antes do sono de preparação né para poder estar tendo um sono mais agradável né um sono mais tranquilo então são diversas situações que a gente tem que buscar durante esse processo de reencarnação se a gente não tem respostas para questões que a gente tem no nosso íntimo o melhor é nós não nos preocuparmos com isso nós temos que buscar sempre é aproveitar essa oportunidade essa chance que nos é dado para não falirmos como falirmos no passado buscarmos estar acertando se a gente sente que alguma coisa não está indo bem que a gente então não faz por isso que nós temos dentro da gente aquela sensação a gente sabe quando vai passar por determinadas situações quando a gente sente uma sensação ruim é porque naturalmente dentro da gente tem aquele nosso sentimento aquela nossa salvaguarda que nos alerta para o que a gente pode ter feito no passado para a gente não incorrer no mesmo erro ou para a gente não cometer mais o mesmo erro na mesma encarnação por isso que o esquecimento é importante se a gente ficar insistindo 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 a gente não vai progredir a encarnação é um momento de progresso até quando a gente não consegue progredir o máximo que a gente vai fazer é estacionar a gente não perde a gente só estaciona mas quanto mais a gente puder durante esse processo que a gente tem essa chance de se reconciliar com o outro de buscar estar não deixando pontas soltas por aí é o melhor para a nossa encarnação porque se a gente for parar para justamente analisar a história de todo e qualquer espírito nós sabemos que começa no planeta capela o planeta capela foi um planeta que chegou a um estágio de evolução tão grande que aqueles irmãos que ainda não estavam naquela sintonia foram então mandados aqui para o plano terrestre todos nós aqui podemos ser espíritos ainda do planeta capela e que estamos aqui passando para um dia chegarmos a um estágio de evolução porque esse é justamente o objetivo nós evoluirmos em que o planeta terra vai chegar num grau tão grande de evolução que aqueles espíritos que ainda não tiveram essa consciência de que é um novo momento vão ser também convidados para ir para um outro mundo então que a gente possa aproveitar esses espaços esses momentos da nossa encarnação para não cometermos mais faltas claro a gente vai acometer faz parte mas que a gente busque está utilizando os subsídios que a doutrina espírita nos dá através dos livros da codificação para justamente aplicarmos no nosso dia a dia quando a gente aplica no nosso dia a dia a gente consegue pouco a pouco estar mais próximo de Jesus estar mais próximo do objetivo que nós temos que a gente veio aqui gente foi para acertar nós viemos para sairmos vencedores por isso o esquecimento para que a gente possa sair vencedor para que a gente não corra no mesmo erro e que a gente se supere e você bem falou daquele que eu ia falar também Jesus porque a gente tem algumas instruções que são muito básicas mas que para a gente ainda é muito difícil e tudo bem mas que vale a pena a gente estar usando mais essas ferramentas que é ouvir mais a voz da consciência que lá estão as leis de Deus e vão nos orientar conhecer a nós mesmos que aí a gente vai ver as nossas tendências as nossas potencialidades e os nossos talentos e o que a gente deve evitar o que a gente precisa melhorar e o que a gente já tem potencial e vai aprimorar cada vez mais e Jesus que foi aquele que traçou um caminho muito claro de eu sou o caminho a verdade e a vida então se a gente fazer aquilo que ele fez estamos bem estamos bem e outra coisa Jesus chegava e falava vai e não peques mais porque Jesus sabia entendia que cada um possuía muitas histórias do passado tanto do passado de outra vida quanto do passado dessa vida atual que são as causas atuais e anteriores das aflições e Jesus não ficava apontando o dedo né ah mas esse aí tá paralítico porque se matou na outra vida olha só o que que essa pessoa ah mas aquele ali tadinho tá com esses problemas todos com certeza bebia pra caramba ou então a gente ai mas eu sei porque eu tenho tanta falta de ar porque eu fumei então gente não é pra gente ficar pensando e se apegando nisso não é também uma regra né é uma pluralidade de experiências que a gente tem cada ser viveu tantas coisas diferentes né não é pra gente ficar de fatalismo então é como a Rebeca falou acolher esse passado tanto dessa vida quanto da outra tentando não carregar essa culpa que a gente sabe que é muito difícil falar é muito mais fácil mas que a gente precisa lembrar sobre isso e nem que seja falando e ainda não praticando mas pelo menos já falando e lembrando já é importante e o futuro é o futuro eu escutei uma palestra uma vez a gente tem uma ansiedade absurda do futuro ai do que que vai ser meu futuro o que que vai acontecer amanhã que é fácil de certa forma a gente saber o que que a gente tá fazendo hoje é o que vai ser o dia de amanhã né e a gente tem lá o nosso planejamento reencarnatório com muito carinho que também não é uma fatalidade a gente tem o livre-arbítrio né existe todo um trabalho com probabilidades com coisas que podem acontecer né ah seria legal isso aqui mas ai se não acontecer também tem outro caminho que vai ser legal né então assim a gente tem uma ansiedade muito grande de um apego muito grande uma ansiedade com o futuro e um apego ao passado e eu mesmo assim tô falando pra escutar em primeiro lugar principalmente quanto ao futuro minha ansiedade quanto ao futuro é enorme a culpa com o passado também sempre vem e são duas coisas muito difíceis mas acho que a gente esquece da gente viver esse presente né e ai tá esse tópico um capítulo bem aventurados não é atoa fica o convite também pra gente ler com muito carinho esse capítulo é um capítulo que eu volto muitas vezes porque será mas enfim é isso nós estamos chegando ao final do nosso programa mas antes Rebeca você gostaria de dar uma palavra final sobre o capítulo de hoje que nós estudamos aqui no espaço jovem vocês falaram acho que a gente falou muito e acho que a gente frisou todos os tópicos assim mais importantes acho que o que a Alice falou no início assim da gente sempre reler todas essas páginas que a gente falou hoje de extrema importância e relembrar isso que você falou que eu acho lindo né que Jesus é o caminho a verdade e a vida eu acho essa frase belíssima que diz muita coisa também mas você falou algo importante Rebeca que a gente sempre tem que estar revendo tanto os livros da codificação tanto quanto todos os livros que existem espíritas porque o que que acontece a todo momento nós temos uma certa ideia sobre uma determinada questão e cada vez que a gente vai amadurecendo a gente vai lendo aquele capítulo e a gente vai refletindo e vai vendo outras ideias outras visões você vai ter sobre aquele capítulo então é importante a gente sempre estar relendo não é porque eu li o evangelho há um tempo atrás ou eu sei de cor e salteado os livros da codificação que eu não tenho que rever eu tenho que sempre estar revendo porque gente o nosso espírito passa por um processo de mudança e nesse processo de mudança uma outra visão você pode ter sobre aquele capítulo então estamos chegando ao finalzinho do nosso programa desejamos uma ótima semana fiquem com Deus e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem nas nossas redes sociais tchau 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 tchau